E o Bill aí galera, cê só pega o tempo pelo Bill Bora Bill! Bora, bora Bill! Bora, bora Bill! Bora, bora Bill! Júnior Santorini Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! A família viu toda aqui Bora, mulher do Bill! A fera Bill não perde o jogo, tá aqui gostando do jogo E gostando do Alô, tá bem que a gente tá mandando pra ele Bora, Bill! Bora, bora Bill! Bora, bora Bill! Bora, bora Bill! Júnior Santorini Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Bora, bora Bill! A família viu toda aqui Bora, bora Bill! Bora, bora, bora do Bill! A fera Bill não perde o jogo, tá aqui gostando do jogo E gostando do Alô também que a gente tá mandando pra eles Vai, vai, vai! Obrigado.